No próximo domingo dia 9 é o dia das mães e coube a mamãe aqui fazer a pauta. Fiz uma rápida retrospectiva e lembrei do dia das mães do ano passado. A pandemia fez com que muitos filhos não pudessem estar com suas mães em função do risco de contágio por coronavírus. Neste ano a pandemia continua e os riscos também, mas muitas mães receberam um verdadeiro presente antecipado, a possibilidade de estar com seus filhos porque foram vacinadas. Aos 92 anos a dona Elza esbanja simpatia, saúde e disposição, mas pela idade necessita de cuidados e companhia em tempo integral. Cuidados que foram motivo de muita preocupação para a filha Celie. Quem vê as duas assim abraçadinhas não imagina a angústia dos dias que antecederam as tão esperadas doses de esperança. A minha grande preocupação, Janara, quando eu voltava de Santa Cruz para casa, eu nunca sabia o que eu trazia de lá. Então quando eu vinha para cá eu fazia o teste rápido, pelo menos para ter essa pequena segurança assim de que eu não estaria trazendo para cá um vírus que poderia ser fatal para ela. Eu gostei, gente, é bom agora, né? Pode apertar, abraçar os filhos, ela está mais tranquila aí, isso é bem evidente assim, na forma dela se comportar com as pessoas, claro que de vez em quando eu ainda boto umas barradas assim, né? Não é, mãe? Quando eu não quero que tu dê chimarrão para quem tu não conhece, né? Não, eu não vou fazer chimarrão. É, não, não vamos mais fazer chimarrão. Nós vamos tomar chimarrão só com a filha, né? É, sim, só com a Celie. O que mais mudou do dia das mães do ano passado para esse dia é a tranquilidade de saber que eu posso ficar perto dela, que eu estou vacinada, graças a Deus. A mãe está vacinada e hoje a gente convive em paz. Tem medo. Paz e tranquilidade que a técnica de enfermagem Tayhane espera ansiosa. Por ter voltado ao trabalho há pouco tempo, ainda não recebeu suas doses da vacina. Ela diz que a preocupação só não é maior que a alegria de poder comemorar seu primeiro dia das mães com o filho Henrique de apenas oito meses. O primeiro dia das mães, ele estava na barriga, né? Aí muita gente dizia, não, mas ainda não é oficial, né? Porque tu não é mãe ainda. Aí tu não, mas quando está na barriga, desde que a gente descobre, a gente já é mãe, né? Mas agora com ele por fora e a gente já tirou foto para o dia das mães. Então a gente fica super babona esperando, né? E a tia da creche, da escolinha, também pede foto para fazer vídeo. E aí só de pensar, de ver um vídeo dele, né? De dia das mães, aí a gente já fica toda boba. E o primeiro dia das mães, quando a gente não é mãe, é besteira, né? E aí depois que a gente vira mãe, é um evento, né? Eu só pensava, meu Deus, será que eu vou ter folga nesse dia? Porque eu tenho que passar abraçadinha com ele, né? E agora então eu estou só por domingo, né? Só esperando. E nem que seja um presente, só uma mãozinha, num papelzinho, eu até já penso em chorar pensando, né? Sabemos que, assim como a Tayane, muitas mães ainda não receberam a vacina contra o coronavírus. Por isso, os cuidados precisam continuar. A Tayane, a dona Elza, a Celi, a dona Zilda, minha mãe, a mim e a todas as mães. Que o nosso dia seja repleto de carinho, de abraços de longe ou de perto, de presença física ou virtual e, acima de tudo, de esperança. Feliz dia das mães!